O nome da obra é O Senhor dos Anéis, mas ela gira em torno de um anel mágico que o seu forjador está tentando recuperar para controlar a Terra-média. Ele é um dos anéis de poder que foram feitos na Segunda Era, mas qual é exatamente o poder dessa joia? Algo que fica evidente é que o seu usuário fica invisível quando bota ele no dedo, mas na verdade não é bem assim. Ele desaparece do mundo que a gente enxerga, porém transporta o seu usuário para uma espécie de reino espectral, no qual habitam os espectros do anel e outros espíritos, como o exército de mortos que o Aragorn recruta. É por isso que aos olhos de todos o Frodo some ao usar o item, mas os Nazgûl ainda o enxergam e inclusive atacam ele. Ou seja, ele dá ao usuário a capacidade de trilhar por esse mundo invisível e ainda assim interagir com o mundo visível. Outra coisa que ele faz é amplificar os poderes do usuário. O Sauron era alguém poderoso, então ao utilizar a joia ele pôde dominar a vontade dos nove reis homens e assim escravizá-los, a sua vontade e malícia. E por amplificar os poderes é que o Gennoth não ousa utilizá-lo, pois ele iria querer fazer o bem, mas poderia ser corrompido e aí teríamos um poderoso mago do mal. Assim como a Galadriel, naquela cena em que ela testa a sua vontade contra o Um Anel e vence. Já na mão dos hobbits, que são criaturas sem grandes ambições, o Um Anel não pôde amplificar poder algum. E aí chegamos ao último poder da joinha, que é corromper o seu usuário. E ele fez isso com todos eles, alguns em maior grau, outros em menor. E aí a gente pode ver os dois extremos, o Gollum, que ficou daquele jeito, e o Bilbo, que ao não utilizar pra fins malévolos, não foi corrompido pelo desejo de possuir um Anel. Na verdade, quando ele deixa o item pra trás quando parte pra Rivendell, é um ato extraordinário que serve pra demonstrar o quão resistentes a cobiça são os hobbits. E ele corrompe os que estão próximos a ele também, basta ver o que acontece ao Boromir. E na verdade, ninguém foi páreo pra o seu poder de corrupção e vontade de possuí-lo. Haja visto que o Isildur falhou nessa missão e depois dele o Frodo também falha. Os dois que tiveram a chance de destruí-lo não conseguiram fazer. coube ao Gollum, mesmo sem querer. Enfim, esses são os três poderes atribuídos a um Anel e deixo como sugestão pra quem gosta desse tipo de conteúdo, dois vídeos aqui. Um sobre uma teoria de que um Anel, na verdade, enfraqueceu o Sauron. E outro sobre o Reino Espectral, o Habitat dos Nazgul e outros espíritos da Terra-média. Obrigado por assistir e até mais.